O Residencial Clima São Francisco tem o nome perfeito, uma região muito bonita, arborizada e é um projeto único da Ezetec. É isso mesmo, imagina você morando na melhor rua do bairro, a rua mais arborizada aqui da região, que é a Avenida Martin Luther King. Aqui está concentrado tudo que você possa imaginar, de serviços, colégios, infraestrutura completa para você morar com muita qualidade de vida, acessando tudo a pé. E além disso, está próximo ao São Francisco Golf Club. Mas o empreendimento é altamente diferenciado, torre única. Yuri, lazer de clube. Fala no terreno. Olha, o terreno são 3.434 metros quadrados. É um residencial que reúne comodidade e lazer completo com piscina de 25 metros, quadra de esportes, fitness, salão de festa, salão de jogos, praça de convivência, churrasqueira, brinquedoteca e muito mais. Dá uma olhada no apartamento de 86 metros quadrados. São 3 dormitórios, 1 suíte, opção 2 suítes, 2 vagas, churrasqueira no terraço, tudo o que você sonhou e muito verde. Quero reforçar os diferenciais. Rua mais arborizada da região, torre única, terraço com churrasqueira, integrado com livre, pra você receber muito bem os seus amigos, lazer de clube. Então, assim, não perca tempo, venha conhecer esse projeto e, ó, nós temos condições exclusivas pra você, pra você fechar um grande negócio e realizar o sonho de morar em um Ezetec. Visite a central de atendimento que tem um presente, né? É isso mesmo. Você ganha um brinde exclusivo da Ezetec. Nós estamos aqui na Avenida Corifield e Azevedo Marques, número 5925, telefone 556-8317 ou você pode acessar o nosso site ezetec.com.br. Clima São Francisco.